Das seis às oito da manhã tem o nosso programa na Rádio Hits, 103.1 FM, e eu aguardo aí a sua audiência, né? Eu pretendo, a partir de hoje, sempre dar alguns destaques do nosso programa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todos os dias, mas quando possível eu darei os destaques, dessa maneira, conversando aqui com vocês aqui, e vocês podendo também repercutir os nossos assuntos através das redes sociais. Hoje nós temos uma entrevista com o secretário de Turismo e Esportes, o secretário Felipe Carreiras. Ele vai conversar comigo sobre as novas bicicletas que serão implantadas no programa Bike PE. Eu acho que você sabe que essas bicicletas, elas são muito utilizadas não apenas por Recifenses, em Fernando de Noronha também tem bicicleta, são vários municípios, né? Mas por turistas. Essas bicicletas serão requalificadas e terá meios também melhores para você realizar o pagamento. Isso a gente conversa com o secretário hoje no programa. Vou falar também que estão questionando na Justiça já a lei da vaquejada, que foi uma mudança na Constituição brasileira. Já se esperava esse questionamento, vamos ver o que vai dar. Também vamos falar sobre o Aécio Neves, que voltou, disse que cometeu um erro ao se reunir com um bandido. Mas ele não sabia que o cara era bandido? Essa é uma pergunta, né? O Temer também não sabia que o Joesley Batista era bandido? Porque eles estão chamando agora o cara de bandido. Mas como é que o cara pega e se junta com um bandido? Estranho, né? Mas tem reportagem sobre isso. Também tem o relator que saiu para a denúncia de Temer na Câmara dos Deputados. Não era quem Temer esperava. Vamos falar também numa série de reportagem sobre o problema de ansiedade. Você sabia que dos países da América Latina, ansiedade é um mal predominante aqui no Brasil? Ou seja, o país que mais tem diagnóstico de ansiedade na América Latina é o Brasil. Gastos nas viagens. Meio de julho, está pensando em viajar? E aí, como é que você vai gastar? Falaremos também sobre um cartão muito procurado, pré-pago. A pessoa vai viajar, já bota no cartão o dinheirinho. Vamos falar sobre a lei CLT, que passou a reforma trabalhista, vai ser votada em urgência. E um caso que me chamou bastante atenção. Um casal foi assaltar um policial aqui em Pernambuco e acabou morrendo. E me chamou a atenção pelo seguinte. A mulher é uma adolescente, 17 anos, casada. O rapaz, 22 anos, também casado. Eles saíram de casa, ou de suas casas. Um esperou a mulher ir embora trabalhar. Ela esperou o marido ir embora trabalhar. Ambos subiram numa moto, numa moto roubada, e foram roubar. O policial reagiu e matou os dois. Das seis às oito da manhã, espero todos aqui na RITS, mais RITS no seu rádio, 103.1 FM. E aí O cabelo passa. Obrigado.